Olá, meus caros, estou na minha casa. Eu sou o professor Danilo Ferro e a gente se encontra de novo para mais uma aula de história dando seguimento às nossas atividades. Eu sou homem, tenho cabelo preto, um pouco de barba, um pouco de bigode, dois cartões, sou negro, estou sentado, deixo uma camisa vermelha, um ambiente que tem por trás de mim alguns logotipos da Prefeitura de Feira, da Prefeitura de Educação e as casas inscritas, Camisa Educação, Prefeitura de Feira. Pessoal, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre democracia. A democracia aqui é uma instituição que a gente valoriza muito na sociedade, que é o nosso direito de, pela maioria, definir os rungos que a sociedade vai ter. Garantir que todas as pessoas tenham acesso à escolha e que isso seja feito de um modo, pelo voto, de modo que não haja conflito, que quem foi derrotado saiba aceitar sua derrota e quem vencer também saiba não massacrar o derrotado. A gente vai estudar esse processo que a democracia refletiu um pouco sobre as contradições que houve na sua origem, com o objetivo de tentar encontrar algumas respostas até para os problemas que a gente tem na nossa própria sociedade hoje em dia. Pessoal, a democracia, ela nasce na Grécia. Ela nasce na Grécia e tem muito a ver com conflitos sociais que existiam na Grécia antiga. E, desses conflitos que vão ali na democracia, a gente vai estudar alguns especificamente, que torna a reforma de solo, de draco, de clísteres, que são nomes que, por mais estranhos que sejam, são muito importantes nesse processo de construção da democracia. E o terceiro ponto que a gente vai estudar são as contradições da democracia ateneia, que eu acho que é o ponto mais importante que é onde eu quero chegar com vocês, porque ele vai dar a reflexão de que a democracia nunca é perfeita, ela é sempre contraditória, ela sempre tem problema, mas ela é sempre necessária e que ela evolua. Não são as contradições da democracia que devem fazer a gente abrir mão dela. E qualquer alternativa à democracia tem de ser pior. A gente tem que entender a democracia como um processo incompleto e buscar melhorá-la, nunca abandoná-la. Pois bem, está aí a cidade de Atenas, bonita, muito bonita, Essa cidade, essa foto, evidentemente, é uma foto atual, mas ela mostra um pouco de como das ruínas que restaram da cidade de Atenas, que é a cidade onde, primeiro, surgiu a experiência democrática, a primeira cidade na história na qual as pessoas começaram a decidir a coisa pelo voto, não mais a partir da vontade de uma ou duas pessoas, mas a partir do voto, e que, conforme a decisão da maioria, os rumos da sociedade eram definidos. E, como eu estou colocando, a maioria buscava sempre uma solução que fosse boa para ela e que não massacrasse os outros, que é o grande princípio da democracia. Bem, o processo de construção da democracia grega tem a ver com a expansão comercial que eles têm a partir do século VIII. Acontece que as cidades gregas eram muito margeadas pelo mar Mediterrâneo. E aí, a partir do século VIII, eles se expandem, eles vão buscar novas regiões, e essa expansão acaba trazendo muita riqueza para as cidades gregas, também trazendo escravos, trazendo enriquecimento, mas de enriquecimento injusto da sociedade, na qual uma elite acabava enriquecendo e você criava uma massa de uma classe média livre que tinha cada vez mais dificuldades financeiras e um corpo muito grande de escravos que vivia muito sem rumo naquela sociedade. Então, o primeiro ponto que vocês entenderem é esse. Democracia tem a ver com o enriquecimento da cidade grega, em particular, Atenas. Mas um enriquecimento que não é um enriquecimento que se distribui pela sociedade, não. É um enriquecimento que acaba se concentrando na mão de uma minoria e formando também um grande corpo de escravos. Ok? Essa imagem mostra muito esse processo da escravidão grega, do enriquecimento, do azeite que era exportado. E um detalhe também importante que vocês vão ter em mente. Naquela época, havia uma instituição que era a escravidão por dívida. Ou seja, se uma pessoa não conseguisse se manter com o seu trabalho, ele acabaria sendo escravizado pelas dívidas. Ou porque ele não conseguia dar o sustento à sua família e acabou gerando empréstimo, que ele não morra, e aí ele acaba se escravizando, qual a pessoa poderia se colocar como escravo para tentar ter alguma alguma forma de algum rendimento para suprir sua família. Isso acontecia muito na Grécia Antiga. Ou seja, havia uma classe média na Grécia que não experimenta o enriquecimento que a expansão comercial traz, e essa classe média vivia sempre flertando com o risco da escravidão. Esse é o principal contexto dos momentos que antecedem o nascimento da democracia. Uma sociedade que enriquece, mas que enriquece de forma injusta. Uma sociedade que, à medida que ela enriquecia, mais a maioria de sua população, ao invés de experimentar a liberdade, ela vai experimentando o risco da escravidão. É aí que começam a aparecer reformadores que percebem que a sociedade tinha um problema. aquela sociedade oligárquica que era governada por poucos e na qual esses poucos repartiam entre si as benesses e tinham poder político que se davam de reformada. E aí tem reformadores como Draco e como Solo que buscam eliminar, pelo menos em parte, alguns desses problemas, como, por exemplo, a escravidão por dívida ou, então, garantir que houvesse uma lei escrita. lei escrita é muito importante, porque quando você não tem uma lei escrita, uma pessoa que tem mais poder pode julgar a outra como bem lhe aprovê. Quando ele tem a lei escrita, ele tem o início do que está escrito, vale o que está escrito. Quando não tem, ele pode julgar como bem aprovê. E essas reformas de Solo e Draco foram fundamentais nesse sentido, de garantir alguma justiça para aquela sociedade que vivia grande tensão. porém, a grande reforma vem com esse rapaz aí, com o Clísteres. A reforma de Clísteres, ele, pela primeira vez, ele deixa de medir as pessoas na sociedade conforme a quantidade de bem que ele tinha e ele tenta criar uma sociedade na qual todas as pessoas livres fossem iguais e pudessem participar independente de serem ricos ou serem pobres. Uma sociedade na qual cada pessoa simplesmente votasse e apresentasse a sua posição e tentasse convencer os outros e que cada um desses outros ia valer apenas um voto, independente da condição financeira. Essa é a grande reforma de Clísteres. e essa é a tarde da democracia grega. Aí vocês veem um quadro que é bem representativo. Um elemento importante dessa democracia, como eu estou colocando, se cada pessoa vale o voto, vai acabar tendo a discussão a pessoa que só tiver mais poder de convencimento dos outros. E isso é fundamental. Num sistema democrático, você não prevalece pela violência. você deve sempre prevalecer pela sua capacidade de argumentar, de mostrar seu ponto de vista e de convencer de um modo pacífico as pessoas que estão dividindo aquela comunidade com você. E esse é um exemplo. A gente vê a imagem de uma exposição na cidade de Atenas em que, possivelmente, está se tentando convencer as pessoas de um caminho. Bem, mas aí a gente chega numa parte das contradições. Quais são as contradições na comunidade de Atenas? A gente percebe que há duas colunas aí, né? Uma coluna de três partes e uma coluna de uma parte. Bem, esse mundo maravilhoso que eu estou pintando, ele valia para os cidadãos gregos, que eram os homens maiores nascidos na Grécia e livres. Ou seja, uma minoria da sociedade. A maioria da sociedade não tinha direito à cidadania e, portanto, não podia compartilhar da experiência democrática. E nesse grupo estavam os metecos, os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Ou seja, a gente começa a entender que a democracia ateniente não era uma democracia perfeita. Ela era uma democracia que excluía a maior parte das pessoas, porque ela só reconhecia como cidadão essa minoria de homens livres e maiores. só que aí a gente chega ao ponto central que eu coloquei. E aí, se a democracia tinha esses problemas todos, ela deveria ser abandonada? Se a democracia era excludente, ela deveria ser destruída e se chamava uma pessoa para governar tudo sozinho e fazer tudo conforme ele bem entendesse? Seria esse o melhor caminho? Ou o melhor caminho seria evoluir a democracia no sentido de não excluir mais esses grupos que não participavam e incluí-los? Essa é a reflexão. De minha parte, eu entendo que sempre é melhor expandir a democracia. Sempre é melhor você, democraticamente, pensar nos problemas da democracia e buscar expandi-la, incluindo mais pessoas. Eu acredito que na escola um elemento, uma experiência democrática, a gente vive muito, não sei como está no tempo de pandemia, mas toda escola está presencial, uma coisa que a gente sempre faz, é a eleição de líder, que sempre é o exercício da democracia, na qual você, de estudante, vão lá e elegem quem vai solidar a turma e ele, ele não pode agir como dono da turma, não. Ele sempre tem que prestar contas e reportar, porque, pela minha experiência como professor, eu já vi muito líder de turma que se sente, se sente melhor do que os outros e se está pedindo de ditador, ele sempre sobra e os alunos vão e elevem outros. Então, é isso, pessoal. Hoje, a gente estudou onde nasceu a democracia na Grécia, conhecemos personagens como Clíster, como Drácona, como Solo, que estão reformadores, que tentam consertar os problemas que a cidade grega tinha, buscando a maior participação da sociedade e eles acham essa fórmula maravilhosa que é a democracia. Uma democracia, no caso grego, problemática, mas que o desafio era expandi-la e não destruí-la. Nossa democracia também, né? Hoje, ela transcede problemas, mas a gente vai sempre buscando o caminho de expandi-la. Pessoal, antes de me despedir, eu vou querer que vocês vão lá no caderno de vocês, pausem o vídeo, pesquisem e respondam essas duas questões. Quais questões sociais levaram a formação da democracia apenas e quais eram os limites e as contradições da democracia atendiense? É isso, espero que vocês passem a semana bem, esperem que vivam com muita liberdade, muita democracia, direito de opinar, de falar, que os caminhos serão sempre escolhidos com participação de vocês e sempre um abraço e todos os outros para encontrá-los na próxima semana. Tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.